Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos estar fazendo o nosso segundo vídeo da ponteirinha do Mickey, ó. Na primeira aula, eu ensinei vocês a fazerem a cabecinha. Agora, nós vamos fazer o corpinho, tá bom? Olha aí que fofo. Ó, para isso, pessoal, nós vamos precisar de bolinhas número quatro, nas cores branca, amarela, preta, cor de pele bege, né, vermelha, fio de nylon 035 e um lápis, tá bom? Ou uma caneta, que vocês preferirem. Bora para a aula, pessoal? Bom, pessoal, nós pegamos um pedacinho de fio e vamos passar aqui embaixo, ó, pegamos a cabeça e erguemos. Temos cinco bolinhas pretas aqui, tá vendo? Nós vamos passar pela primeira bolinha preta aqui, ó. Assim. Essa será a nossa base, tá? Nós vamos passar um por um nas cinco bolinhas pretas. Fio da mão esquerda, colocamos três bolinhas pretas e laçamos a última. Junto as pontinhas, ó, pra quem não sabe o que é enlaçar, ó, passa o fio ao contrário, junta as pontinhas e puxa até o final. Ficou aqui, ó, o módulozinho de quatro, tá vendo? Fio da mão direita, vamos passar por uma bolinha preta seguinte, ó. Mão esquerda, colocamos duas bolinhas pretas e laçamos a última. Assim, pessoal, ó. Mão direita, passa por uma bolinha preta. Na mão esquerda, vamos colocar duas e laçar a segunda. Mais uma vez, pessoal, ó. Mão direita, passa por uma. Mão esquerda, vamos colocar duas, tá bom, ó? Opa, tá difícil achar a bolinha aqui. Aí, pessoal. Sempre laçando a última, tá, gente? Ó. Agora, pra fechar esse primeiro bloquinho, pessoal, ó, nós vamos passar o nosso fio por duas bolinhas pretas. Uma do corpo, da cabecinha, ó. E a outra subindo, a primeira que a gente colocou, tá bom? Assim. Passamos por duas. Vamos colocar apenas uma bolinha e laçar. Ficou assim. Cinco bolinhas, tá vendo? Agora, pessoal, nós vamos fazer o fio da esquerda, nós vamos colocar uma preta, duas vermelhas e uma preta. E laçamos a preta, tá? Fio da mão direita, vai passar por uma bolinha preta seguinte, ó. Na mão esquerda, ó, passa. Na mão esquerda, vamos colocar duas vermelhas e uma preta. Vai ser vários módulozinhos de cinco, tá? Duas vermelhas e uma preta. E uma preta. Vamos enlaçar a preta. De novo, ó. Passa com o fio na do ladinho, ó. Fio da mão direita passa. Mão esquerda, coloca duas vermelhas e uma preta. De novo, pessoal, passa por uma. Fio da mão direita, na mão esquerda, coloca duas vermelhas e uma preta. E laça preta, tá? Ficou assim, ó. Vamos passar o nosso fio agora por duas bolinhas pretas, tá? Ó, uma do corpinho e a outra subindo. Colocamos duas vermelhas e laçamos a última. Ó, ficou assim, tá vendo, pessoal? Ó. Agora, pessoal, o fio da mão direita passa por uma vermelha seguinte. Na mão esquerda, nós vamos colocar quatro bolinhas vermelhas e na sala a última. Módulozinho aí de seis, tá? Assim, ó. Fio da mão direita, nós vamos passar por uma bolinha vermelha seguinte. Na mão esquerda, vamos colocar uma vermelha e uma amarela. Vamos enlaçar a amarela. Ó, assim, pessoal. Mão direita, vamos passar por uma bolinha seguindo. Na mão esquerda, colocamos duas vermelhas. E laçamos a última. Fio da mão direita, passa por uma bolinha vermelha seguinte, ó. Assim, pessoal. Na mão esquerda, colocamos uma vermelha e uma amarela. Vamos enlaçar na amarela. Ó, assim, tá vendo? Tá ficando assim, ó. Fio da mão direita, passa por uma. Vermelha. Fio da mão esquerda, vamos colocar duas vermelhas e laçar a última. Agora, pessoal, ó. O fio da mão direita vai passar por duas bolinhas vermelhas, ó. Na mão esquerda, nós vamos colocar três bolinhas vermelhas. Uma, duas, três. E vamos enlaçar a última, tá bom? Ó. Ó, ficou assim, tá vendo? Fio da mão direita, vai passar por uma bolinha seguinte. No fio da mão esquerda, vamos colocar duas vermelhas e laçar a última. Ó, assim. Agora, pessoal, o fio da mão direita passa por duas vermelhas, ó. Uma, duas. Na mão esquerda, nós vamos colocar apenas uma vermelha e vamos enlaçar ela. Ó, ficou assim, tá vendo? Assim. O que que nós vamos fazer agora? Deixa eu ver quantas é, quantas bolinhas pretas, pera um pouquinho. Sete bolinhas pretas, ó. Nosso fio não tá assim? Bem no meio, esse fio aqui, ó, da esquerda, que tá no meio, nós vamos colocar sete bolinhas pretas, tá? Ó. Uma, duas, três. Aqui, pessoal, nós vamos fazer o rabinho dele, tá? Quatro, cinco, seis. Ó, a gente pôs seis. Na sétima, presta atenção que a gente vai fazer, ó. Na sétima, ó. Colocamos a sétima, tá vendo? Puxamos, ó, o fio. A sétima bolinha, a última, a gente puxa ela pra trás, ó. E vamos voltar o nosso fio pelas seis bolinhas pretas, ó. Por todas elas juntas, nós vamos voltar o nosso fio. Deixa eu ver, cinco, seis. É isso aí, ó. Agora, pessoal, a gente segura a primeira aqui que a gente colocou e vai puxando, ó. Vai puxando, até encostar lá no nosso Mickey, ó. Encostou, não encostou? Esse mesmo fio, que é o fio da esquerda, nós vamos voltar uma bolinha vermelha, ó. Puxa o rabinho pro ladinho, ó. E voltamos o fio por uma bolinha vermelha, ó. Tá vendo? Assim, ó. O nosso fio ficou enlaçado aqui no meio, tá vendo? As duas bolinhas vermelhas, ó. Puxa o rabinho pra trás, coloca três bolinhas vermelhas. No fio da esquerda, enlaça a última. Assim, pessoal, ó. Módulozinho de cinco, tá vendo? Ó. Vamos passar com o nosso fio por uma bolinha, ó. Só por uma, tá? Vamos colocar duas bolinhas e enlaçar a outra. Duas bolinhas vermelhas. Ficou assim, tá ficando assim, ó, pessoal. Ó. Agora, pessoal, o fio da direita passa por duas bolinhas vermelhas, ó. Uma, duas. Coloca duas. No fio da esquerda, enlaça a última. Ó. Assim. Tá vendo? Fio da direita passa por duas, ó. Mão esquerda, colocamos duas e enlaçamos a última. Duas vermelhas, tá, pessoal? Vermelha. Ó. Assim, módulozinho de cinco, ó. De novo, passa por duas. Coloca duas e enlaça a última. Agora, pessoal, nós vamos passar por duas e colocar apenas uma. Ó, uma. Ó, uma. Duas. E colocamos uma. Ficou assim, pessoal, ó. Seis bolinhas, tá vendo? Seis bolinhas aqui embaixo. Aqui vai ser a nossa base, onde a gente vai colocar o nosso lápis, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Mão esquerda, nós vamos colocar... Duas vermelhas, três vermelhas e enlaçar a última. Ó, pessoal, não é vermelha, é preta, tá? Vamos colocar três pretas e enlaçar a última. Desculpa aí o engano. Assim, pessoal. Fio da mão direita, passa por uma. Mão esquerda, coloca duas e enlaça a última. Ó. Mais uma vez, passa por uma. Fio da mão direita. Na mão esquerda, coloca duas e enlaça a última. De novo, ó. Fio da mão direita, passa por uma. Fio da mão esquerda, coloca duas pretas e enlaça a última. Mais uma vez, pessoal. Fio da mão direita, passa por uma. Ai, meu gato tá meando, só um minutinho. Bom, vamos lá, pessoal. Fio da mão direita, passa por uma vermelha. No fio da mão esquerda, vamos colocar duas pretas e enlaçar a última. Mais uma vez, ó. O fio da mão direita, passa por uma. Por duas. Uma vermelha e uma preta. No fio da mão esquerda, colocamos uma preta. E enlaçamos. Assim, pessoal, ó. Agora, nós vamos erguer mais um bloquinho. Colocamos no fio da mão esquerda uma preta. Uma vermelha e uma preta. E enlaçamos a preta. Mão direita, passa por uma. Mão esquerda, eu coloco uma vermelha e uma preta. E enlaçamos a preta. Ó, pessoal, nós vamos repetir esse passo, tá? De passar por uma. E colocar uma vermelha e uma preta. Enlaçar a preta, mais uma, duas, três vezes, tá? Passa por uma, coloca uma vermelha e uma preta. Mais três vezes. Ó, feito isso, vamos passar por duas pretas. Colocar uma vermelha e enlaçar. Ficou assim, ó. Vamos repetir esse passo mais uma vez, ó. Colocamos uma preta. Uma vermelha e uma preta. E enlaçamos a preta. Ó, assim. Fio da mão direita, passa por uma. Mão esquerda, uma vermelha e uma preta. Enlaça a preta. Mais uma vez, pessoal. Ó, mais uma, duas, três vezes. Passa por uma. Coloca uma vermelha e uma preta e enlaça a preta, tá? Vamos fazer aí mais três vezes. Agora, pessoal, ó. Fio da mão direita, passa por duas. Colocamos apenas uma vermelha e enlaçamos. No próximo bloquinho, pessoal, nós vamos fazer tudo preto, tá bom? Então, vamos fazer o quê? Fio da mão esquerda, coloca três pretas e enlaça a última. Ó, passa com o fio da direita por uma vermelha. Na mão esquerda, coloca duas pretas e enlaça a última. Vamos repetir esse passo aí, pessoal, mais três vezes, ó. Passa por uma, coloca duas pretas e enlaça a última, tá bom? Mais três vezes. Ó, agora, pessoal, nós vamos passar com o fio por duas. Uma vermelha e uma preta. Vamos colocar apenas uma preta, amarrar e esconder o nosso nó, tá bom? Bom, pessoal, agora, nós vamos fazer o pezinho. Pra fazer o pezinho, nós temos aqui, ó, o módulo de cinco. E aqui do ladinho, outro módulo de cinco. Nós vamos passar o nosso fio nessa bolinha vermelha, tem abaixo da amarela e nessa aqui do ladinho. Vamos colocar no fio uma bolinha vermelha. Ó, ficou assim, tá vendo? Agora, pessoal, nós vamos colocar uma bolinha vermelha. Uma bolinha preta e uma vermelha. Vamos enlaçar a vermelha. Vamos passar o fio nessa bolinha vermelha seguinte aqui, ó, descendo do módulozinho de cinco, tá? Na mão esquerda, nós vamos colocar uma bolinha preta e uma vermelha. Vamos enlaçar a bolinha vermelha. Assim, pessoal, ó. Agora, passamos o fio pela bolinha vermelha aqui de baixo, ó. E pela outra subindo, ó, a perninha aqui. Vamos colocar apenas uma bolinha preta e enlaçar. Ficou aqui uma doluzinha de três, tá vendo? Ó. Colocamos três bolinhas amarelas e enlaçamos a última. Ó. Sempre enlaçando a última, tá, pessoal? Ó. Fio da mão direita passa por uma bolinha preta. Na mão esquerda, colocamos duas amarelas. Laçamos a última. Fio da mão direita, vamos passar uma preta e uma amarela. Colocamos uma amarela e enlaçamos. Assim, pessoal, ó. Ficou assim, tá vendo? Agora, nós vamos fazer. Fio da mão direita vai passar por duas amarelas, ó. E o fio da esquerda, vamos descer uma amarela. Assim, pessoal. Colocamos no fio da esquerda quatro bolinhas amarelas e enlaçamos a última. E o fio da mão direita vai subir uma bolinha amarela aqui, ó. Mão esquerda, coloca duas amarelas e enlaça a última. E o fio da mão direita passa por uma, ó. Pretinha aqui. Na mão esquerda, colocamos três amarelas e enlaçamos a última. E enlaça. Assim, pessoal. O fio da mão direita vai passar por duas amarelas, ó. E o fio da mão direita vai passar por duas amarelas e enlaçamos a última. E o fio da esquerda, vamos colocar apenas uma amarelinha e enlaçar. Assim. Fio da direita passa por um. Fio da esquerda passa por um. Coloca uma e enlaça. Uma amarela, tá? Puxa bem aí, ó. Fio da direita passa por três bolinhas amarelas, ó. Uma. Duas. Três. Nosso fio se juntou, ó. A gente amarra e esconde o nosso nozinho. O outro pezinho, mesma coisa, pessoal. Ó, o módulozinho de cinco aqui. O outro aqui. Vamos passar o fio nessa primeira bolinha vermelha embaixo da amarela e nessa do ladinho aqui, tá? Ó. Passamos o nosso fio. Vamos colocar apenas uma bolinha vermelha e enlaçar. Mesma coisa que a gente fez o primeiro pezinho, nós vamos fazer o segundo, tá? Colocamos três bolinhas, uma bolinha vermelha, uma preta e uma vermelha. E vamos enlaçar a bolinha vermelha. Assim, ó. Fio da mão direita aqui, ó. Passa por uma bolinha vermelha, ó. Debaixo. Na mão esquerda, colocamos uma preta e uma vermelha. E enlaçamos a vermelha, tá? Fio da mão direita, nós vamos subir uma vermelha aqui, ó. Ó, do módulozinho de cinco. É difícil passar aqui. Eu uso uma agulha, geralmente, pra puxar, ó. E na outra vermelhinha aqui, ó. Do lado da pretinha, tá vendo? Colocamos apenas uma preta e enlaçamos. Vamos colocar três bolinhas amarelas e enlaçar a última. Vamos passar com o fio da direita por uma bolinha preta. No da esquerda, colocamos duas amarelas. Enlaçamos a última. O fio da direita passa por duas, sendo uma preta e uma amarela. Colocamos apenas uma amarela e enlaçamos. Assim, pessoal. Fio da mão direita passa por duas. Fio da mão esquerda passa por uma. Vai ficar enlaçada aqui do lado, ó. Colocamos quatro bolinhas amarelas na mão esquerda e enlaçamos a última. Sempre enlaçando a última, né? O fio da mão direita vai subir uma amarela aqui, ó. As perninhas dele subindo. Mão esquerda, vamos colocar duas amarelas e enlaçar a última. Mão direita vai passar por uma preta. Mão esquerda, colocamos três amarelas e enlaçamos a última. Fio da mão direita vai passar por duas bolinhas amarelas. Uma da perninha aqui, a outra subindo, o sapatinho dele. Colocamos uma amarela e enlaçamos. Assim. Agora, a mão direita passa por uma, ó. Mão esquerda passa por uma. Colocamos uma amarela e enlaçamos. Agora, pra finalizar aí o nosso pezinho, né, pessoal? Aqui o fio da mão esquerda vai passar por três bolinhas amarelas, ó. Uma. Duas. Nosso pontinho do fio vai se juntar. A gente vai amarrar e esconder o nosso nozinho aí, né, pessoal? Vai. Agora, pessoal, vamos fazer a mãozinha, tá? Ó, nós vamos colocar três bolinhas brancas no fio. Solta as bolinhas, tá vendo? Junta as pontinhas do fio e colocamos três bolinhas pretas. Com o fio junto, tá? Ó, uma. Duas. Mais um. Três, ó. Tá vendo? Ficou assim, ó. É a mãozinha dele, tá? Ó, assim. Agora, nós vamos passar aqui, ó. Ó. Aqui na frente tem três bolinhas pretas. E aqui atrás tem duas, ó. Nós vamos passar atrás aqui nessas duas, ó. Uma. Um fio, tá? Um lado do fio nós passa nessas duas, ó. Ó, saiu aqui na pontinha, tá vendo? Aqui, ó. Saiu aqui, ó. O outro lado do fio nós vamos passar na frente, ó. Ergue. Vamos erguer assim o pescocinho, ó. Tá vendo? Aqui tem uma, ó. Uma. Ó. Duas. E aí, esse módulozinho de quatro preto que tem aqui na frente, ó. No pescocinho. E três. Que é essa outra pretinha aqui, ó. Em cima da vermelha, tá vendo? Aí, pessoal, nosso fio vai se juntar aqui, ó. Vamos puxar, ó. O fio se juntar. Ó. Puxa bem, ó. Puxa um lado. Puxa o outro, ó. Puxa. Ficou assim, tá vendo? Ó. Ó. Assim. Agora, aqui, ó. Onde tá os dois fios juntos, nós vamos com o fio junto colocar três bolinhas pretas. Com ele juntinho, tá? Ó. Duas. Três, ó. Agora, a gente separa o fio, ó. Separadinho. Vamos colocar no fio da direita duas bolinhas branca. Ó. Uma, duas. No outro fio, colocamos apenas uma, ó. Duas bolinhas de um lado e uma do outro. Agora, a gente vai amarrar. Ó. Um. Puxa bem, pra ficar bem firme, ó. Dois. E três nozinhos. Damos aqui os nossos três nozinhos. Vamos catar a nossa pontinha do fio, enfiar na bolinha aqui, ó, do lado. E puxar. Puxou, ó. Nosso nozinho se escondeu. Vamos cortar o excesso, ó. Ó. Ficou assim. Olha que coisa mais linda. Tá vendo? Desse jeitinho aqui, pessoal, ó. Nossa ponteirinha. Pegamos um lápis, né? E colocamos aqui, ó. Tá pronta aí a nossa ponteirinha de lápis. Ó, que coisa mais fofa. Na próxima aula, nós podemos fazer a mini, tá bom, pessoal? Se vocês gostaram da aula aí, ó. Curte, comenta e compartilha com seus amigos. Na próxima aula, vamos fazer a ponteirinha da mini, tá bom? Então, grande beijo aí a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.